Caiu em Goiânia há quase 70 dias. A vegetação seca fica vulnerável aos incêndios. Os bichos estão tentando se salvar lá na frente. Como é que é o fogão? O pessoal não tem dó, coloca fogo. Em Goiás, o período de estiagem começou cedo este ano. Normalmente, as chuvas iriam até maio, mas começaram a diminuir de volume ainda no mês de março. O resultado é que a quantidade de incêndios no estado já é maior desde 2016. Quando chega agosto e setembro, os números de focos crescem de maneira assustadora. Então, praticamente quadriplicam esses focos de queimada. O nosso retorno em período de chuva, meados de outubro. Então, contabilizando, nós temos 90 dias ainda de enfrentamento a esse período seco. Apesar do calor e do tempo seco, o principal vilão do problema é outro. Às vezes a gente fica pensando o que levou a esse aumento de ocorrências. Se a gente falar que a temperatura aumentou, que a umidade do ar abaixou, mas isso não é fator para provocar queimadas. A gente sabe que isso apenas favorece, muitas vezes, a propagação do incêndio quando ele já existe. Então, eu sempre digo mesmo que essas queimadas, o aumento delas, infelizmente, é causa humana mesmo. São pessoas que, infelizmente, não têm tido uma conscientização a respeito do assunto e ainda escolhem colocar fogo em diversos locais. Uma aliada tem sido a tecnologia. Imagens de satélite do Serviço de Meteorologia de Goiás apontam em tempo real onde as queimadas estão acontecendo, para que o tempo de resposta seja mais curto. O satélite passa sobre o continente, passa sobre o Brasil, identifica esses focos e, rapidamente, identifica e envia para aquele gestor daquela unidade, para que ele vá lá e apague aquele fogo quanto está pequeno, antes que tome grandes proporções.